Olá meus amigos, nesse vídeo vou mostrar pra vocês o cuidado que deve ter com o filhote na fase de vacinação, valeu? Vamos lá então. Então gente, falando sobre os cuidados que tem que ter com o filhote na fase de vacinação, então vamos lá. O filhote tem que tomar a vacina dele a partir de 45 dias de vida, certo? A partir de 45 dias de vida e a partir da terceira dosagem de remédio de verme, certo? Isso aí sobre remédio de verme a gente vai deixar pra um outro vídeo. A forma certa de vermifugar o seu filhote a gente vai deixar em outro vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os cuidados pra ele não pegar virose. Bem, aqui no nosso canil a gente tem esse gaiolão que eu costumo chamar de berço. Eu chamo de berçário. Chamo de berçário, por isso que nós temos na nossa página lá no nosso Facebook que é Berçário Pet Pernambuco, né? Bem, também era o nome da nossa loja. Bem, isso aí é um berçário, certo? É um berço de cachorro que fica os filhotes, ó, nesse gaiolão. Ele tem, se eu não me engano, 12 metros e meio e 70 por 12 metros e meio, certo? Aí nessa gaiola o cachorro não tem contato com nada. Não tem contato com nada sujo, ele fica aí pra não pegar virose, pra não ter contato com coisa suja. Por exemplo, que coisa suja? Se você perceber, ele só vai atrás da coisa suja. É só o que agrada a ele, que é o quê? É, sandália, sapato, tapete, vassoura, a nossa mão. E costume, quem já comprou um filhote a mim, sabe que eu falo muito isso. É, o cachorro ele não tem mão, ele tem boca. Então, o primeiro contato, sabe o que é? É a nossa mão na boca dele. Porque quando a gente não bota a nossa mão na boca dele, ele bota a boca dele na nossa mão. Entendeu? Então, assim, é... A gente tem que fazer o quê, gente? A gente tem que tratar feito uma criança mesmo. No caso desses hot vales aqui, ó, eles estão com 42 dias. Sim, no caso desse hot vales, esse hot vales aqui, ele tá com 42 dias. É, o que eu devo fazer? Ou seja, pensa numa criança de 42 dias. Eu venho da rua, eu vou pegar na criança com a mão suja. Com 42 dias, é feito uma criança, gente, que tá no berço. Ah, vem cá, tu vai pegar no meu filho, faz o seguinte. Lava a mão pra pegar no meu filho. É, gente, vamos ser chatos, tá? Pra pegar no cachorrinho, vamos lavar as mãos. Pra não tá botando mão suja na boca do cachorrinho. Você que chega do trabalho, morrendo de saudade do seu filhote, aí quer logo botar a mão na boca dele. Não pode. Vamos lavar antes a mão, pra poder pegar no filhotinho. Entendeu? Sapato e sandália, não deixar sapato e sandália no chão. Não deixar sapato e sandália no chão, gente. Deixar sapato e sandália sempre pendurado. Entendeu? É, outra coisa. É, vassoura. Não deixar vassoura no chão. É, essas coisas que tem contato com sujeira, é evitar. E ele só vai nele. Sandália, se você vai perceber que ele só vai na sua sandália. Por quê? Porque além da sandália ser, ser de borracha, servir como mordedor dele pra um dente dele que tá coçando, certo? É, a sandália também, ela, ela tá cheia de bactéria, você tá entendendo, gente? Cheia de bactéria, ele tá passando a bactéria toda pra a boquinha dele. E isso, gente, e isso, o cachorro pode tá, ah, tomar a primeira vacina faz 10 dias, ele tá perfeito. Ele pode, de tarde, já tá doente. Pegar uma virosa e morrer, ele só depende só de um dia pro outro, você tá entendendo? Ficar de olho também nesse tempo de chuva, nesse tempo de chuva, gente. É o tempo que, é, a gente que é adulto, a gente ficar doente. Imagina um cachorrinho de 50 dias, de 40 dias, não é verdade? Então, tem que ficar de olho, dependente com quem você compre, o cachorro, entendeu? Tem que ficar de olho aqui mesmo. Meus cães, eles ficam assim, ó, na gaiola, penduradinho. Não tem contato com nada sujo, entendeu? Lógico, ele não fica 100% aí. Ele, todo dia de manhã, em 7 horas da manhã, eu solto eles pra eles tomar banho de sol, recrear, certo? E, depois, é o tempo que eu tô lavando, certo? Solto de manhã e solto de tarde, entendeu? Por uma hora, 40 minutos, rapidinho mesmo, depois boto de volta. Pra ele não ter contato mesmo com nada sujo. Pra ele ir pra o cliente, perfeitas condições, saudável. Mas, acontece que o cachorro, ele pode, ele, na fase de vacinação, ele pode ficar doente a qualquer momento. Pode ficar a qualquer momento doente, certo? Porque, é, ninguém sabe como é que na casa da pessoa o cachorro fica, se ele tem contato com a sandália, com o sapato, com a mão suja. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Olha, nem pensar, nem pensar, o cachorro pode ir no pet shop. Rafael, eu posso ir no pet shop, comprar as coisinhas dele no braço, nem pensar. Porque pet shop não vai cachorro bom, só vai cachorro doente. E a virose fica no ambiente, e seu cachorro vai voltar doente de lá. Posso ir na clínica veterinária? Só pode ir se o cachorro realmente estiver com algum problema. Ou então, se for no dia da vacina dele, pai. E pode, claro, né? Mas, não pode sair com o cachorro, principalmente em pet shop. Tem gente que vai com o cachorro no braço, comprar as coisinhas dele, pra mostrar o filhotinho. Gente, não bota em risco a vida do filhotinho, não. Não, espera terminar a terceira vacina, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Depois você sai com o seu filhote. Beleza? Depois você sai. Então, gente, depois você sai. O cachorro só pode, definitivamente, sair de casa, certo? Ou seja, aqui, desta gaiola. Depois que terminar a terceira vacina, o intervalo de cada vacina é de 21 a 30 dias, certo? Pode dar de 21 a 30 dias. Mas vamos fazer o seguinte. Faça uma focinha. Dê com 21 dias. Porque o cachorro, ele brinca muito. Ele quer ficar bom. Então, vamos fazer uma focinha pra dar com 21 dias. As três vacinas, cada vacina. Cada intervalo de cada vacina, eu quero dizer. Tá beleza? Então, esse é o meu vídeo falando sobre os cuidados que tem que ter com os filhotes na fase de vacinação. Beleza? Apareci agora aqui com essa princesinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês. E salve muitos filhotes. Com certeza, salvar vai salvar. Porque muita gente, se fizer o que eu tô pedindo, vai salvar sim. Deixa o cachorrinho de castigo no quartinho dele, que é o Bicinho, tá? Até terminar as três vacinas. Tá legal, gente? Peço a vocês aí que assistam o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou mostrar como deve construir o canil dessa coisa linda aqui. Depois que ele tomar... Depois que ela tomar as três vacinas, ok? Vou mostrar como é que faz o canil deles. O canil de qualidade, definitivo e profissional. Tá legal? Assiste o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês. E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Pra eu continuar gravando e ajudar vocês. Tá legal? Valeu. Quem gostou, dá um like. Deixa o comentário. Nosso Instagram é o canil são severino. E espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu. Vamos nessa.